Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Cê tá concentrado, fica concentrado Eu tô no balhão com o popom na mão E ela tá de longe chamando atenção No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o burdão No balhão, no balhão, ela joga o burdão No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o burdão Senta concentrada, fica concentrada Meu parceiro Danilo, o boizinho da hora Meu parceiro Cabeça Divulgações Abração pro meu parceiro Marcial Divulgações Fortência da mídia, meu irmãozinho Zóia Divulgações Fláia Divulgações Estourou! Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Cê tá concentrada, fica concentrada Cê tá concentrada, fica concentrada Eu tô no balhão com o copom na mão E ela tá de longe chamando atenção No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o burdão Cê tá concentrada, fica concentrada Abração pro meu parceiro Berguinho Cabaré Equipo de irmão Cabaré Meu parceiro Gui Divulgações Neto Divulgações Estourou! Tamo junto! LW Cego Líder